Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e vamos, nesse vídeo, aprender como é a formatação de um roteiro para histórias em quadrinhos. Ou melhor, existe alguma formatação? Vamos à obra! Bem, estamos no meu site, o massarani.com.br, vamos na parte de roteiro escrita, muitos já sabem, um curso completo de roteiro técnicas de escrita, vamos aqui descendo para a unidade 2, aqui, formatação básica de roteiro para histórias em quadrinhos, esse é o texto que a gente vai analisar, temos aqui a formatação básica de roteiro de cinema, acho importante termos uma base em roteiro de cinema antes de analisarmos as formatações de roteiros para histórias em quadrinhos. Lembrando também que esse vídeo é um suporte aos textos, é fundamental que vocês leiam os textos. Então, entrando no texto de formatação para quadrinhos, a primeira grande pergunta talvez seja, existe uma formatação definitiva para histórias em quadrinhos? A resposta é, não! Os roteiros de histórias em quadrinhos, eles são variáveis, tem uma infinitude de modelos muito grande e é algo muito pessoal, que depende do roteirista, ao contrário do roteiro de cinema, onde nós temos um modelo sólido chamado Master Cines, que tem variações, mas segue basicamente os mesmos princípios. Um roteiro para quadrinhos é quase uma conversa pessoal entre o roteirista e o desenhista, e como diz o grande Daniel Neal, que foi editor da DC Comics durante muitos anos, um grande roteirista, a formatação certa é aquela que funciona para você. Ou seja, se o roteirista se sente confortável com aquele modelo de roteiro, se o desenhista se sente confortável, se o editor se sente confortável. Então, não há um modelo definitivo para roteiro de histórias em quadrinhos. Bem, após analisar dezenas de roteiros para quadrinhos, eu dividi os principais modelos em quatro grupos, que nós vamos analisar ao longo desse vídeo de forma detalhada. Antes da gente começar a análise, é importante lembrar, e eu vou retomar isso algumas vezes ao longo do vídeo, que ao contrário de um roteirista de cinema, um roteirista de quadrinhos precisa saber o básico, ou até o intermediário de composição visual. Ele precisa saber os principais ângulos de câmera, ele precisa saber como compor visualmente cada página e cada painel. Num roteiro para cinema, isso é indelicado e equivocado. Um roteirista no cinema não tem que indicar para o diretor como ele deve filmar a sua obra. Já para quadrinhos, não. Muitas vezes o roteirista pode dar apenas algumas indicações para o desenhista, ou até realmente, dependendo do sistema de colaboração, guiar o desenhista, ditando como deve ser detalhadamente cada painel. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para um outro vídeo meu, que é sobre a bibliografia para quem quer ser um roteirista de histórias em quadrinhos. Esse vídeo aqui é para a gente analisar a formatação. É muito importante, então, esse vídeo não vai ensinar a gente a escrever uma história em quadrinhos. É importante que vocês, então, vejam essa bibliografia, que é crucial para a gente se tornar um ótimo roteirista. Bem, então quais são os quatro grupos que eu separei? Um, plot first, ou enredo primeiro, ou o modo Marvel de se fazer quadrinhos. Dois, o mais comum disparado, é o full script, ou script completo. Esse a gente vai ter que ver com muita atenção. Três, o full script detalhado, esse é bem raro. E o quatro, bem interessante, o rascunho, ou layout script. Então, vamos analisar cada um desses roteiros. O plot first, ou enredo primeiro, ou o modo Marvel, é o modelo de roteiro que foi usado pelo Stan Lee no momento que ele estava numa chuva criativa, criando personagens antológicos, como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, que foi o primeiro criado, os primeiros personagens heróis dessa leva da Marvel, do Stan Lee, o Incrível Hulk, Demolidor, Homem de Ferro. O Stan Lee, então, vai apostar num novo modelo de roteiro, num novo modelo de história em quadrinhos, onde personagens teriam o lado mais humano. Nessa época, a DC, que também vendia bastante revista, porém tinha personagens que não variavam muito de emoção, eram personagens bem caricatos. O Stan Lee vai mudar muito isso. Só que era impossível para o Stan Lee escrever o roteiro de cinco, seis, sete revistas em um mês só. Então, como que é esse modo Marvel, que não é praticamente mais utilizado? E tem várias desvantagens. O Stan Lee fazia uma sinopse, às vezes apenas uma página, ou então dava somente uma indicação de como deveria ser a história, e passava isso para o desenhista. O desenhista fazia a obra inteira, sem diálogos, e retornava para o Stan, e aí o Stan Lee colocava os diálogos. Ou seja, a revista era praticamente toda estruturada e dividida pelo desenhista. Por que deu tanto certo? Porque Stan Lee, e eu não uso essa palavra facilmente, só trabalhou com gênios nessa época da Marvel. Os maiores desenhistas, talvez, de quadrinhos de todos os tempos. O Jack Kirby, o John Buscema, o Jill Kane, Bill Everett, e por aí vai, John Romita, ou seja, o Stan Lee, ele teve no seu staff, artistas do mais alto gabarito, criadores de história, no melhor sentido do termo. Qual é a desvantagem desse modelo? Muitas vezes, a história que o artista entrega, não é aquilo que o roteirista envisionava, e aí ele tem que alterar bastante coisa. Esse modelo praticamente não é mais usado, mas deu certo na Marvel, e só deu certo porque tinham grandes desenhistas, grandes artistas. Você pode tentar replicar esse modelo? Pode, com certeza, mas não é o ideal. O modelo mais usado é o modelo chamado Full Script, ou Script Completo. O que é esse modelo Full Script? Ele talvez seja o mais próximo do roteiro de cinema. Não é exatamente o bom roteiro de cinema, mas talvez seja o mais próximo. É uma conversa do roteirista com o artista, onde o roteirista vai, dentro do roteiro, indicar o número da página, vai indicar o número do painel da página, e cada painel vai ter a descrição, vai ter um gráfico mais para frente, e isso vai ficar mais claro. Os painéis no roteiro vão ter a descrição da ação, do que acontece, e as caixas de texto e os diálogos. Então, esse modelo varia muito. Cada roteirista tem um modelo Full Script completamente diferente do outro. Eu traduzi alguns trechos aqui no artigo, e coloquei o PDF também para você poder baixar. Então, um exemplo aqui, o Inumanos 1, do Paul Jenkins, a página 8. Então, nós temos a página 8, e aí vem logo o painel 1. E aí ele descreve o que está acontecendo no painel 1. Repare que é bem pessoal. E ainda há uma nota aqui, Joe, Nancy, onde ele está passando isso para o desenhista, e está passando para os editores também. Nós temos aqui uma caixa de texto do personagem Max, um caption, são as caixinhas de texto. Então, está escrito. E aí a gente pula para o painel 2, onde nós temos outra caixa de texto. Não há diálogos aqui, nessa página até agora. No painel 3, repare que ele indica algum efeito sonoro para se colocar, e novamente continua descrevendo o painel. Reparem, vocês podem dar uma pausa, ou depois leiam com calma. Reparem como que é pessoal esse roteiro do Paul Jenkins. Geralmente, os roteiros são meio pessoais, como eu disse. Um outro exemplo aqui, o Ultimate Fantastic Four 21, do Mark Miller, páginas 2 e 3. Olha só, já é o mesmo modelo, o Full Script, indica a página em cima, depois aqui temos os painéis, o painel 1. Só tem um painel, a página 2 então. É um painel grande. E aí nós temos a descrição do Mark Miller, o Caption, que é a caixa de texto, e embaixo o Coisa falando. Já temos então o diálogo. Reparem na estrutura. Página, painel, com a descrição, caixa de texto e diálogo embaixo. Esse é o modelo Full Script, tem N variantes, mas a base é essa. E aqui temos novamente a página, outra página, com três painéis. Painel 1, painel 2, painel 3. Com diálogo no painel 1, não temos diálogo no 2, e não temos diálogo no 3. Então, essa estrutura é a mais usada. Aqui temos o gráfico, ou seja, cada obra de quadrinhos tem uma ou mais páginas. Cada página tem um ou mais painéis. E cada painel, obrigatoriamente, tem que ter uma descrição. Isso é fundamental. É o que o roteirista vai passar para o desenhista, como deve ser o painel. E opcional, os captions, que são as caixinhas de texto, ou as captions, tanto faz. E os diálogos. Você pode ter somente um painel, sem caption e sem diálogo. Então, essa é a estrutura de um Full Script. E essa é a base que a gente tem que seguir para escrever um roteiro para histórias em quadrinhos. Antes de a gente passar para o próximo modelo, vamos analisar um script que eu fiz, que virou uma tirinha, que também está no meu site. A tirinha também se chama Além do Cotidiano. E vamos analisar. Eu vou tirar a minha cara aqui, senão ela vai atrapalhar no script. A gente vai fazer painel por painel. Aí vocês vão ver como que é esse processo de relação entre o roteirista e o desenhista. Bem, agora sem o meu rosto aqui para atrapalhar, vamos analisar. Esse aqui na parte esquerda é o script que eu mandei para o desenhista argentino, o Andy Iome. Eu não sei nada de espanhol. Então, os scripts são em inglês, com os diálogos também em português. Ele vai entender o diálogo em inglês e as caixas de texto em inglês. Eu já coloco em português porque ele também faz a arte final e ele também faz o letramento. Ele coloca as letras. Meu inglês, obviamente, de escrita não é o correto, mas tentei ser o mais claro possível para ele entender. Então, vamos lá. Como vocês podem observar no site, as minhas tirinhas só têm uma página. Então, essa tirinha tem cinco painéis. Vamos ver os primeiros três. Depois, a gente vê os dois últimos. Então, no painel 1, eu começo indicando o personagem principal, que é uma mulher magra. Assim como no roteiro de cinema, eu coloco em maiúscula toda vez que um personagem aparece. Às vezes, eu até repito em maiúsculo para ficar mais evidente. Cabelo curto e óculos, em torno de 30 anos. Estar numa pequena loja de CD, é procurando CDs, porque é uma loja de música. Veja a referência. Ou seja, aqui eu estou dizendo para o desenhista que eu mandei uma foto de uma loja de CDs para ele ter uma inspiração. Eu deixo ele ficar livre. Eu acho o meio termo fundamental. Não acho legal o roteirista deixar muito solto para o artista, assim como Stanley fazia. E também não acho legal prender o desenhista, para ele seguir somente o que o roteirista quer. Eu acho importante o desenhista ter a sua liberdade criativa. Eu digo, tem poucas pessoas na loja. E aqui a gente vê o painel. Ele faz o desenho numa loja de CDs. Ele coloca aqui um pôster do Queen. Não dá para colocar muita gente. Realmente, ele coloca só um para indicar que tem pouca gente. E aí vem a caixa de texto, em inglês e o texto em português. As duas caixas de texto que ele coloca de acordo com o seu conhecimento. Então, temos aqui o painel 1. No painel 2, eu indico, isso é importante na composição visual, um close-up. Então, eu peço para dar um close nas mãos da menina, segurando dois CDs. E eu digo quais CDs são. Um do Miles Davis, Kind of Blue, e outro do Nirvana. E eu mando a capa desses CDs também para ele. E aí ele faz o close, olhando os dois CDs. Temos aí a caixa de texto. E o painel 3. A mulher magra, não tem nome, dá os CDs para quem, o funcionário do caixa, um homem idoso, com um chapéu de Papai Noel. E aí temos a caixa de texto. E aqui temos o diálogo, onde ela, a mulher fala, vou levar esses aqui. Então, reparem, ele não faz o desenho da caixa de registradora, mas dá a entender de que ela está entregando CDs para o funcionário. Bem, agora vamos para os dois últimos painéis aqui de baixo, na segunda página do roteiro. A mulher magra está em frente, é bem claro, é bem clara a descrição, mulher magra. E aí eu dou a liberdade para desenhar como quiser. Se eu desejasse algumas características mais peculiares, teria que escrever isso também. Uma mulher magra está na frente de uma loja vazia, nada dentro. É um ano depois, ela está com outras roupas. E aí na caixa de texto é que a loja fechou. Então, repare que não é necessariamente igual ao que eu estou escrevendo o que ele está fazendo. Mas há um respeito muito grande pelo que eu escrevi. Fica bem claro que a loja está fechada, fica bem claro a cara de desapontamento dela. E aí o último painel, que eu acho particularmente muito bem desenhado, a mulher está andando na rua, podemos apenas vê-la por trás. e há um embaçado em sua volta. E aí ele faz o desenho dela se distanciando. Nas horas seguintes, eu apenas vaguei sem saber exatamente o que fazer. Então, reparem, é muito fiel a caixa de texto e o diálogo e dá margem para a interpretação do artista esse tipo de roteiro, full script. É o meio termo. Eu não deixei o artista muito solto, mas eu não prendi o artista, o desenhista nessa situação. Bem, então vamos voltar para retornar minha carinha aqui. Voltei. Vamos então para analisar o terceiro modelo de roteiro. Lembrando, o segundo, o full script, é o principal. É o que a gente vai ter que usar. Dificilmente fugir disso. A gente vai ver o quarto modelo, que eu acho legal também. Mas a esmagadora maioria é o full script. O que é esse modelo 3, full script detalhado? Eu só criei essa categoria por causa do Alan Moore. Como muitos sabem, é um dos maiores escritores de todos os tempos. É o inglês Alan Moore, que fez sucesso absurdo com várias obras importantes, como Monstro do Pântano, Watchmen, Piada Mortal e por aí vai. O Alan Moore, a gente não vai usar esse modelo. Por quê? O Alan Moore, aqui eu traduzi uma parte do script da Piada Mortal e tem um PDF com as dez primeiras páginas em inglês. Olha só o script do Alan Moore. Praticamente não tem quase divisão de parágrafo. Página 4 aqui, painel 1. Extremamente detalhado, tudo em letra maiúscula, dificílimo de ler. A gente nunca vai fazer isso. Só se formos o Alan Moore. Então, o Alan Moore é a exceção da exceção. Como ele é um escritor fabuloso, isso aí acabava sendo aceito. Então, ele detalha, olha só, só no painel 1 como a gente está. E aí vem no final o diálogo. Batman, olá. Batman, eu vim para conversar. Então, os scripts do Alan Moore, muitas vezes, para uma história de vinte e poucas páginas, ultrapassavam cinquenta, chegavam às vezes a cem páginas, de tão detalhista que era. Uma curiosidade é que o Alan Moore nunca toliu a liberdade dos artistas. Os artistas tinham uma grande liberdade para desenhar as obras do Moore. O Batman é o melhor exemplo. O David Gibbons coloca todo seu toque em O Batman. O Batman é uma obra muito colaborativa, não é só do Alan Moore, pelo contrário. O artista ali teve um input, uma influência muito grande. Então, esse é o modelo 3, que a gente não vai usar, mas eu coloquei aqui como referência. O modelo 4 é interessante, eu gosto bastante, só que para mim não serve, porque eu não sei desenhar. O que é o modelo 4? Layout Script ou Rascunho? Geralmente, se você for o desenhista e roteirista ao mesmo tempo, você pode fazer esse tipo de modelo para ter uma ideia de como é a obra, ou se você for um desenhista e está fazendo um roteiro para outro desenhista. O que é então o Layout Script? É você, como a gente está vendo aqui um exemplo do grande Jeff Smith, criador do Boni, você fazer a página em Rascunho, já dividindo em painéis e já colocando o diálogo. Aqui eu fiz uma... as duas imagens juntas, vai ficar muito mais claro. Ah, pronto. Então, aqui nós temos na parte esquerda o roteiro. Isso é um roteiro original do Jeff Smith para o Charlie Vaz que vai pintar e desenhar. Reparem, podem dar uma pausa aí que o desenhista segue o roteirista bem fielmente. Deixa eu esconder minha carinha de novo. Pronto. Ele segue o roteirista bem fielmente nos painéis. Há uma mudança de ângulo, lógico, mas a estrutura da página é muito parecida. Temos um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse é o que está no texto do site. Mesma coisa, o roteiro na parte da esquerda e a pintura, o desenho já pronto na parte da direita. Reparem como já é praticamente o roteiro quase que pronto. esse modelo de layout. Se você souber desenhar, se você for um desenhista, é muito válido utilizar esse modelo de layout. Mas como a maior parte dos roteiristas muitas vezes não são desenhistas, esse modelo acaba não sendo tão utilizado. Bem, voltando então para o texto. Esses são os quatro principais modelos para histórias em quadrinhos. O modelo Marvel foi usado com muito sucesso pelo Stan Lee para transformar Marvel nessa potência com grande sucesso, mas não é um modelo muito usado hoje. Depende de artistas com muita qualidade e também o roteiro acaba ficando meio fora do controle do escritor. O modelo 2, o Full Script, é o mais usado, é o que a gente deve buscar. O modelo 3, o Full Script detalhado, que usamos o Alan Moore como exemplo, deve ser evitado, mas é importante a gente ter noção de como funcionam as mentes criativas, como a do Alan Moore. E o modelo 4, de rascunho, o Layout Script, é ótimo se você for um desenhista ou se você for um roteirista com amplo conhecimento visual. Novamente, é fundamental que o roteirista de quadrinhos saiba a linguagem cinematográfica e saiba a linguagem técnica, teórica, de composição gráfica, de páginas, como desenhar cada página, como dispor os painéis, como o leitor lê a história em quadrinhos, existem padrões. E no meu vídeo sobre a bibliografia recomendada, eu vou indicar alguns livros que vão ajudar bastante. Qual o melhor exercício para a gente fazer? Agora, vamos fazer um roteiro reverso. Vamos pegar uma história em quadrinhos, e a parte dela pronta, e a partir dela pronta, vamos fazer o roteiro dela. ou seja, vamos colocar a página, quantos painéis têm a página, escrever com nossas palavras os painéis, as cartas de texto e os diálogos. A gente aprende muito fazendo isso. A prática é fundamental. Bem, um grande prazer ter a companhia de vocês aqui. Vamos praticar, escrever, escrever, aprender sempre, e mais uma vez, bons estudos. Obrigado. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti